Bursite, hérnia de disco e bico de papagaio. Será que você já teve algum desses probleminhas? Acompanhe agora o Povo nas Ruas. Senhora tem algum costume de carregar peso? Costumo? Não, geralmente só na frente. Já tive bastante, já carreguei muito peso, né, durante a minha vida, né, durante o tempo que eu trabalhava. Não, mas assim, às vezes a gente exagera um pouquinho, né. Aí acaba sempre ficando com um pouquinho de dor, aí o que a gente faz mesmo é tomar um comprimido e... Dor na coluna mesmo? Sim. E deu algum problema na coluna da senhora? Algumas dores nas costas? Bastante. Muita, muita. Sim, 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 já faço tratamento sobre isso mesmo, sobre coluna. A senhora faz tratamento? Faço no Hospital das Clínicas, a Cacê. Eu já tive, tive dores na coluna, mas fiz tratamento, né, e hoje já não tenho mais. Eu tô vendo que a senhora é bastante forte porque tá carregando aqui um carrinho com... Tem quantos quilos, mais ou menos, aqui? Eu acho que aí, deve ter uns 40 quilos. E mais uma bolsa, bolsa de mulher sempre tem bastante coisa, né? Tem, bastante coisa dentro. E aí, dá problema na coluna também? Sim, dá. Por isso que geralmente eu uso a mochila na frente. A senhora já teve algum bico de papagaio, alguma hernia de disco, alguma coisa do tipo? Não, não. Mais grave assim, não. Nunca precisei operar e nem fazer um tratamento mais, né? Então, ele chama de... é hernia de disco, ou ele chama de escoliose, que é reumatismo, seguido com dores no corpo todo. Tô vendo que a senhora tá carregando uma bolsa aqui. Bolsa de mulher é pesada. Não traz um pouco de incômodo? Tem se ela tivesse mais pesada. Porque eu já, às vezes, quando eu vou no mercado, alguma coisa, eu tenho mania de querer trazer tudo na mão. E a parte que tá mais pesada, quando eu chego em casa, eu sinto o lado da coluna do oito. Já sente a diferença? Aham, com certeza. Traz incômodo, sinto. Bastante, né? Porque a gente sempre anda com alguma coisa, ou então passa em algum lugar, acaba comprando. Sempre um pezinho a mais, né? Geralmente, quando você tá carregando alguma coisa pesada, aí você muda de lado, né? Dá uma mudadinha pro outro lado, mas geralmente você chega em casa e sente também um pouco. Agora, quem carrega mais peso? Quem aguenta mais? O homem ou a mulher? Sem dúvida nenhuma, o homem. Porque a mulher, eu acho que ela é mais fraca em todos os sentidos. É mais fraca? Uhum. De tudo? Nem tudo. Mas a mulher, ela sempre é um pouquinho mais, um vaso mais fraco. É preciso de mais cuidado. Ah, eu acredito. Não, o homem tem a força, né? Uma força mais assim. Mas a mulher também não fica atrás, viu? A mulher geralmente carrega bastante peso, não tem medo, enfim. Pra mim, no meu ver, é a mulher. A mulher consegue carregar mais peso? Ah, sim. No dia a dia, assim, é a mulher. Eu acho que ela pega mais peso que o homem. E a senhora acha o quê? Ah, eu acho que não. Eu acho que é o homem mesmo. Eu, no meu caso, não sou de pegar muito peso, não. Sou meia fraquinha. Ok. E assim a gente finaliza o Povo nas Ruas de hoje. E assim a gente finaliza o Povo nas Ruas de hoje.